Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece é o Fernando Brasileiro e este é o RetoGamesBR 3.0. No vídeo de hoje, primeiramente vou dar uma esclarecida por que eu tava meio ausente no YouTube, algumas coisas que aconteceram. E já vou aproveitar pra fazer a divulgação de três canais que eu tô devendo, divulgação, e mais os vencedores do Tooms Team. Eu ia fazer sorteio, mas pensei assim, não, vou valorizar todo mundo que comentou. Dessa vez vai vir todo mundo, vai ter uma galera que vai ser divulgada, todos que acertaram o tempo do desafio do Tooms Team, certo? Agora nesse vídeo vai ter outro, então perceba que volta e ele vai aparecer duas vezes, acertou um dos tempos e já tá dentro da divulgação. Primeiro, o que houve que eu tava meio afilando? Queimou o meu HD no meu notebook, eu perdi, tirando os vídeos que eu já tinha publicado e deixado agendado, que assim eu ia ganhando tempo, né? Que nessa função de férias tu não consegue se dedicar a uma coisa só. Então, eu perdi muito material. Só no Retro Games eu perdi uns oito vídeos gravados, que eu tinha deixado prontos pras férias. E no Duelo de História eu perdi uns três, quatro vídeos também, vou ter que refazer alguns, no Duelo de História eu vou ter que refazer. O do Retro Games eu vou ver se faço outros. Infelizmente as séries que eu tava, a gente tava finalizando o Justiceiro, Metal Slug, Resident 4 eu tinha dado uma pausa, mas eu pretendia continuar. Yu-Gi-Oh! do Play 1, Pokémon do Game Boy Advance, Pokémon Verde, eu perdi todos os meus saves, vou ter que começar do zero de novo. Então esses games a gente volta, daqui a pouco vão aparecer no canal de novo, começando tudo de novo. Pokémon Green, se alguém tiver uma ideia de inicial, Charmander, Squirt ou Bulbasaur, eu vou começar uma equipe nova, então mandem sugestões. Então certo pessoal, perdi muita coisa, mas estamos de volta, a labuta novamente. O vídeo da semana que vem era o último que eu tinha deixado gravado, que eu consegui salvar, que foi o Super Smash Bros. do Nintendo 64, e o Arthur fazendo mais um embate bem legal, não percam, na terça-feira. Agora começando a divulgação dos Pendentes, do Alvin ZTV, parceirão divulgou a gente no canal dele também. Bytebrother faz várias lives, Resident, bombando várias vezes agora, do Walking Dead, certo pessoal? Divulgação é com ele também. E o canal secundário dele, que é o Master Alvin V4K1, é o VAC Games, canal secundário dele, se inscrevam lá também e ativem o sininho muito importante. E por fim, o parceiro novo, que eu ainda não tinha feito a divulgação dele, fez o novo, até que crescer, a gente tem que dar uma forcinha, é o DC japonês, certo pessoal? Se inscrevam no canal dele, bastante jogo maneiro, vamos ativar o sininho aqui ó, tava pendente, por isso que não tava recebendo. Sininho ativado, vamos bombar o canal dele, vamos ajudar a chegar pelo menos nos 200 inscritos até o final do mês, certo pessoal? Vamos dar aquela forcinha. Esses são os três canais que eu tava pendente. Agora os vencedores do desafio do Tust. Primeiro, temos o E-Game, certo? Eu sou parceirão com o canal aqui há bastante tempo. Quase chegando nos 1400 inscritos. Dá aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se volta e meia você repara, ah, aqui ó, o sininho tá desativado. Não é por uma outra pessoa, eu geralmente me ativo, eu me inscrevo, já ativo o sininho, só que o YouTube às vezes dá uma bugada, ainda mais quando essa troca dessa versão velha pra nova. Eu prefiro a antiga, mas agora como formatei o computador de novo, ele puxa automático a nova. Temos depois do nosso parceiro do E-Game, temos o Racer, Shooter, Fighter, baita nome. Parceirão também de longa data, 129 inscritos. Vamos ajudar a chegar nos 200 rapidão, pessoal. Se inscreve lá que se inscreve de volta, o cara é parceirão, é brother, tá sempre presente. Próximo parceiro que eu tô aqui indicando pra vocês, não tem nem o que eu falar dele, né? É o parceiro do Nerve Gamer, ele também tinha o antigo canal dele, o Nerve Virus. Foi ele que fez o layout novo dos meus dois canais, tanto o logo, quanto o banner do aula de história no Web 3.0, se inscrevam lá, e do RetroGames.br 3.0, se inscrevam lá também. E se inscrevam no NerveGamer.br, ajuda ele a chegar nos mil inscritos, tá quase quase, certo, pessoal? Dá aquela forcinha. Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês... É o Venetão, certo, pessoal? Esse aqui é parceiro novo, vamos ativar o sininho que tá bem pendente, certo? Ele faz uns videozinhos de paródia, de zoeira, bem legal. Eu adoro o Vendemiro, a paródia do Valdomiro Santiago, que é ele lá, muito legal, certo? Vocês vão ver, certo, pessoal? Tudo que é da fé, Vendemiro vende. Se inscreva no canal dele, vamos ajudar a chegar nos 800 rapidão, hein? Vamos bombar o canal do parceiro, ele tá sempre presente no nosso também. O próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês é o Mistureba Tube. Esse aqui é de longa data. Esse aqui também tá aqui com a gente há bastante tempo. Vamos ajudar a bombar 626. Vamos chegar nos 700 inscritos rapidão, certo? Vamos dar aquela força. Aqui todo mundo tá crescendo e tá subindo no YouTube. O próximo parceiro que eu vou botar aqui no canal é o Power Games, certo, pessoal? Olhem o número de inscritos. 11.109. Barbada, né? O cara é poderoso. Vamos ajudar ele a chegar nos 12 mil, do mesmo jeito que ele ajuda a gente a crescer, certo, pessoal? Power Games, parceirão. Ele tava em um canal antigo, ele trocou, pegou isso com mais inscritos, foi bombando, mas tá sempre presente pra vocês verem. Não é só porque tem mais de 10 inscritos que vai abandonar os parceiros. O cara é parceiro, certo, pessoal? Power Games bombando aqui na área pra vocês. Próximo parceiro que tá carregando a página aqui lentamente. 3 horas depois... É o Ted Gamer. Tá na tela. O Ted Gamer, certo, pessoal? Ele é bem bacana. Como eu disse aqui, todo mundo é participativo. O Ted Gamer é outro que tá volta e meta aqui no canal. Tá sempre dando os comentários, feedback positivo. Se inscrevam no canal do Ted Gamer. Outro parceirão de longa data aqui no canal é o Halves, certo, pessoal? Se inscrevam no canal. Vamos ajudar a chegar nos 400, nos 500 inscritos rapidão. Vamos dar aquela força, sempre compartilhando, dando aquela rede, aumentando a nossa rede de companhia do YouTube. Vamos sempre crescer um empurrando o outro pra cima, certo, pessoal? O próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês. Já foi indicado aqui há pouquinho tempo. É o Bergson Games, certo, pessoal? 355 inscritos. Vamos ajudar a chegar nos 400. Muito rápido. Vamos dar aquela força, feedback. Vamos crescer. Depois, o Bergson. Certo, pessoal? Outro parceiro que eu tô indicando pra vocês aqui, ó. O Almanac Games, certo, pessoal? Ele é especialista em futebol draft. Joga FIFA 2018. Futebol é a área dele, certo? Apesar de achar que ele é colorado, né? Tem estádio em Beira Rio no corpo dele. Mas, tirando isso, entende bastante de games de futebol, certo, pessoal? O Almanac Games, parceirão, já passou dos mil, ó. Bombou, parabéns. Vamos chegar a desajudar nos 1.100 e assim crescer todo mundo junto. Próximo parceiro é o Adriel San. Parceirão sempre bombando no canal, trazendo bastante novidade de games mobile, dos Android, sempre com lançamento, certo, pessoal? Se inscreva, dá aquela força. Tá nos 1.500, vamos chegar nos 1.600. Cada um crescer, todo mundo. Se todo mundo aqui trocar, trocar a inscrição, se conectar, todo mundo cresce. Todo mundo ganhar view, todo mundo cresce. Próximo parceiro, estamos chegando no final da lista. Tem os nossos brothers, Bruno e Thaís, jogos e tutoriais. Especialistas em Mugen, Open Bar e agora também trazendo o Bomba Patch. Música 2018 pro Play 2, que é as nossas mods de futebol pro Play 2, que o Play 2 nunca morrerá, sempre vai ter atualização de jogo. É Bomba Patch, é GTA, é PES 2018, é mod de Dragon Ball. Então assim, não vamos deixar o Play 2 morrer. E o Bruno Thaís está dando aquela força especialista em Mugen. Confere os vídeos dele, tem muito download de Mugen. Eu, agora que estou recuperando os meus jogos de novo, não vou perder os Mugen deles. Certo, pessoal? Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês é o Edit Games BR. Certo, pessoal? Deem aquela força, se inscrevam no canal 173. Vamos ajudar a chegar nos 200, 300 rapidão. E o último que eu vou indicar pra vocês, mas não menos importante, é o nosso Brother Sopo Gamer. Certo, pessoal? Se inscrevam, quase nos 300. Vamos ajudar a chegar nos 300, 400, rapidão. Todo mundo... Opa! Singuinho. Ahá! Tava faltando. Agora notificações bombando, certo? Se inscrevam, não dá aquela força. Se inscrevam também no Olo de História na Web 3.0. Fiquem atentos no Tulse, ele já passou aqui. Desculpa se eu não passei no canal de linha nessas últimas duas semanas. Eu tava sem note. Tá problemático pra mim. Eu entrei. Deu uma crise de desespero. Perdi muito arquivo, principalmente do Olo de História na Web 3.0. Que pesquisa pra história, fazer vídeo pedagógico, de histórico, de conteúdo. Dá trabalho. E tu perder tudo dá um... dá um estresse, dá um desgaste. Mas... Bola pra frente. Tô usando o Drive agora pra salvar automático. Muita coisa eu perdi. Algumas coisas eu já tinha. Então, dali pra frente, certo? Se inscrevam no canal dos parceiros que eu indiquei. Os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.